Música Sou feliz, com Jesus o coração, sua paz Se me deram, sua alegria, eu venho à força, sua força é o meu poder Quando o campo cai os muros, quando o oro o fogo desce Eu se aviso que está o fogo e a minha alma também se acerte Na fraqueza tiro força, para viver de melhor Na fraqueza eu sou forte, mas meu Deus é Jesus Música Sou feliz, com Jesus o coração, sua paz Sou feliz, com Jesus o coração, sua paz Sou feliz, com Jesus o coração, sua paz Sua alegria é minha força, sua força é o meu poder Quando o campo cai os muros, quando o oro o fogo desce No sorriso está o fogo e a minha alma também aquece Na fraqueza tiro força, para viver de melhor Na fraqueza eu sou forte, pois meu Deus é Jesus Pois meu Deus é Jesus Pois meu Deus é Jesus